Se você tem manchas e flacidez na região dos braços, fica comigo até o final do vídeo. Você sabia que o azeite de oliva é excelente para tratar flacidez? É por isso que nós vamos adicioná-lo à nossa dica de hoje de apenas dois ingredientes. Se você tem manchas nos braços, aquelas pintinhas que acabam ficando em decorrência da idade, do sol, vai também ajudar bastante. Os antioxidantes presentes no azeite de oliva extra virgem tem fundamental importância para deixar a pele muito mais firme. Lembrando, se você deseja realmente deixar bem durinho, é importante fazer algumas atividades físicas. Inclusive, temos aqui no canal um vídeo com atividade física para endurecer os braços que você pode fazer na sua casa. E falando em manchas, não poderia ficar de fora o bicarbonato de sódio. Coloquei uma colher não muito cheia de café, aquela colherzinha menorzinha mesmo. E agora é só misturar, gente. Temos aqui um potente clareador junto com óleo que pode sim ajudar a deixar a pele mais firme. Depois de mexer, está na hora de fazer a aplicação. Por mais que você vá aplicar no braço, é importante um teste alérgico, tá bom? Antes de sair aplicando. Nunca se sabe quando você vai ter alergia ou não. Então, é de fundamental importância que faça. Olha só, gente. Agora, com seus braços limpos e secos, não podem estar suados. Você vai começar a passar principalmente nas regiões onde estão manchadas e onde são mais flácidas, tá bom? Olha só, gente. Vai fazendo massagem. Inclusive, vai aí também passando nas mãos. Se você tem manchinhas nas mãos também, pode ser uma excelente dica pra você, tá? Porque geralmente quem tem mancha nos braços, quase sempre tem manchas nas mãos, gente. Olha isso. Bom, outra coisa importante a ser dita, gente, que o melhor horário pra você fazer é a noite, já que não vai ter a luz solar. Pois em contato com o sol, essa receita pode causar manchas e a gente não quer que isso aconteça. Então, faz a noite antes do banho, porque aí depois você já retira tudo embaixo do chuveiro. Vai massageando cada braço por pelo menos 3 minutos. De 3 a 5 minutinhos pra que assim fique bem potente. Após passar nos dois braços, espera aproximadamente 20 minutos e aí sim vai pro seu banho e retira tudo com bastante água. Você pode fazer isso todos os dias antes do banho. É uma excelente dica pra você que deseja tratar manchas e flacidez. Tanto dos braços, quanto também das mãos, tá bom? Dica excelente também pra quem tem estria. Se você tem estria, pode também utilizar essa receita e ter um bom resultado, tá bem? E eu vou ficando por aqui. Compartilha com aquela amiga que é cheia de manchinha nos braços, cheia de manchinha nas mãos e que com certeza ainda não sabe dessa informação que pode amenizar com certeza a situação dela, tá bom? Se inscreve aqui se for novo, compartilha, deixa teu like e inscreve no canal aqui embaixo de onde você nos assiste. Tchau, tchau!